Galera, tá rolando uma boa promoção lá na Individual Games, entra lá no site e use o meu cupom RADIS para ganhar 5% de desconto. Eu vou deixar o link todos aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o RADIS e eu estou com mais um vídeo e hoje nós vamos para a nossa segunda parte do Começando Bem do Dark Souls Remastered. Nesse vídeo aqui, na parte 1, eu falei como a gente pegar algumas armas fortes, a gente conseguiu pegar 3 armas que são muito boas de início, entretanto, nós vamos pegar alguns itens bem interessantes aqui, um método de farm novo e algumas dicas aí para você não ficar totalmente perdido no início do jogo e conseguir começar ele de uma forma mais tranquila. Antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo para me dar aquela ajuda de sempre, né? E se você chegou agora aqui no canal e essa dica te ajudou, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais conteúdo aqui. Agora, vambora para o vídeo do Dark Souls Remastered, Começando Bem, parte 2. Ok, agora nós temos um método de farm, a gente conseguiu abrir o atalho. Estando aqui na fogueira ali do dragão, a gente ainda pode fazer uma coisa para pegar um anel também muito bom. É um pouco antes ali do segundo chefe, onde você enfrentou o Cavaleiro Negro, lá no último vídeo, tem uma subida em espiral. Naquela subida tem uma porta que você só pode abrir com uma Master Key. Esse acesso você conseguiria um pouco mais para frente também, inclusive. E lá embaixo vai ter um inimigo bem difícil chamado Ravel. E é aqui que talvez as pessoas chorem um pouquinho. Ele dropa um anel muito bom que vai aumentar a sua carga de equipamento, fazendo você conseguir carregar armaduras mais pesadas, sem ficar com aquele rolamento Fetch Row, que é o rolamento mais pesado. Isso é bom para a galera que está querendo usar umas armaduras mais pesadas. Então o anel dele é de extrema importância. Se você quiser, você pode voltar aqui quando estiver mais forte, mas dá para você matar ele no nível que você está. Tudo que você vai precisar fazer é saber esquivar e dar backstab e ter paciência. Se você estiver com a arma, por exemplo, do Lorde das Tumbas ou do Cavaleiro Negro, acaba sendo um pouco mais fácil por causa que elas são espadas muito fortes. Mas eu consegui, com a espada de Astora mesmo, matá-lo. Você tem apenas que tomar cuidado que o golpe dele, ele é meio lento, mas ele pode redirecionar o golpe. Então se você rolar um pouco cedo, ele vai te acertar porque ele vai direcionar o golpe para você. Você tem que desviar um pouco ali em cima do momento e rodear e ficar dando backstab nele. Leva um tempinho para você matar, cerca de uns 10, 15 backstabs, se eu não me engano. Mas a recuperação é muito boa. Mas você pode, como eu disse, voltar aqui mais para frente quando você se sentir mais forte e matá-lo talvez em 3, 4 backstabs. Nós podemos, se quiser, ir para aquele vendedor morto-vivo ali perto mesmo da fogueira. E ele vende alguns itens interessantes. A gente pode comprar os itens que a gente quiser aqui. E eu recomendo você comprar um arco e flecha e pelo menos umas 200 ou 300 flechas. Por quê? A gente pode pegar aqui a arma do dragão e essa arma você consegue cortando o rabo dele. A gente consegue com dois métodos. Cortando o rabo dele embaixo da ponte, exatamente onde ele assopra fogo, ele fica com o rabo balançando e você pode ficar atirando flechas ali. Isso demora um bom tempo, pelo menos uns 20 minutos, e você vai ficar atirando flechas ali até matá-lo. Tem que ter muita paciência para conseguir fazer isso. Entretanto, se você não tiver muita paciência, eu recomendo você fazer o segundo método que eu vou mostrar aqui. Esse vendedor que você falou com ele e comprou algumas coisas, você pode ir lá e comprar o que você precisa, principalmente de armas. E depois, se você quiser, você mata ele. Não vai te atrapalhar muito matar esse vendedor. E ele dropa uma espada que é muito boa, que é o Chigatana. Essa arma aí precisa de 14 de força e 14 de destreza. E é muito boa para quem vai seguir uma build de destreza. Então, se você quiser, você já pode matá-lo e pegar essa espada. Se você não quiser matar o NPC, pegue uma espada, compra alguma espada dele aí que você ache boa, que sirva para você. Se você puder bufar ela com raio, vai ser interessante para você. Então, a gente vai lá para cima da ponte matar o dragão. Cruza ali, espera ele assoprar fogo. Espera alguns segundinhos e bufa a sua arma com raio. Quando ele pular para poder cair na ponte, você já corre ali para frente. Que ele vai cair e você fica batendo com a espada no rabo dele. Você vai cortar o rabo bem rapidinho e você vai conseguir a espada do dragão. Que é uma espada também bem forte ali, ainda mais de início. Porém, eu acho que ela decai um pouco lá para a metade do jogo. Mas, de início você pode usar ela que você vai matar muito monstro com muita facilidade. Alguns casos acontecem do dragão ir para trás, ir pular, tacar fogo e você morrer. Então, vale a pena você tentar ir até acabar suas resinas de raio. E se você não conseguir por esse modo, você fica matando ele no arco e flecha mesmo. Se você cortar o rabo do dragão, você pode fugir direto ali para a próxima parte que tem uma fogueira. Sentar na fogueira, abrir a porta. E bem, abrindo ali a porta e matando o Undead, você vai ver um javali ao longe. E lá atrás tem uma porta, tem um portão aberto. Esse Undeadzinho aí, maldito, ele vai correr para lá quando ele te ver para poder fechar. E se ele fechar aquilo, você vai ter que fazer um bom caminhozinho para chegar ali e abrir o portão novamente. Então, para a gente poupar esse esforço aí, eu recomendo você ir correndo e ignorando os inimigos pela direita, subir as escadas ali e dar um salto mítico ali antes que ele feche o portão. O interessante é você matar esse inimigo ou esperar ele fechar o portão para você ir lá e abrir novamente. Você fazendo isso, não importa se você morrer, o portão não vai ser fechado de novo. Para matar o touro, eu recomendo você atrair ele até o portão e ficar na plataforma mais de cima. Isso vai ser mais difícil ele te acertar. Então, você pode matar ele com bola de fogo ou simplesmente ficar atraindo ele que ele vai ficar para baixo de você e você pode dar a plataforma mais alta, cair dando um golpe crítico nele. E a cada momento que ele vai muito para frente, ele acaba voltando. E na hora que ele está voltando, você pode ficar atacando ele ou tacando bola de fogo e conseguir matar esse touro aí de uma forma bem mais fácil. Ok, agora com o atalho liberado, a gente já pode até ir direto para a igreja sem passar pelo caminho todo do lado. Eu recomendo, se você quiser, não seguir a risca tudo isso aqui e depois que você fizer os procedimentos desse vídeo, você voltar explorando os locais porque eu não vou mostrar como pegar todos os itens, tá? Correndo ali para a igreja, você pode ir desviando dos inimigos se você quiser e lá na esquerda vai ter um elevador. Esse elevador, você ativando ele, vai levar para você para nada mais nada menos que Firelink Shrine. Então, é um bom atalho aí já para Firelink. Voltando para a igreja e seguindo reto agora, ali e virando à direita, você pode pegar uma Firekeeper Soul para upar os seus eixos flashks, assim como a gente fez na parte 1, ele vai ficar mais 2, e depois ir direto ali que você vai chegar na fogueira que tem um ferreiro. Ok, agora a gente pode sentar nessa fogueira aqui e dessa fogueira a gente vai para o próximo chefe que acho que é o melhor caminho e o caminho mais rápido. Então, você voltando para a igreja, mata os inimigos aí que você quiser e suba as escadas. Chegando lá vai ter um cara que fica bufando os Undeads, eu recomendo você matar todos eles no corredor, não ir para aquela sala, senão você provavelmente vai morrer. Mata eles ali nos corredores e depois vai lá e mata o tiozão que fica bufando aquele desgramado. Bem à direita é o caminho do chefe, mas a gente vai primeiro para o caminho para liberar um NPC que é o Lautrec. Seguindo todo o caminho aí que eu mostro, vai ter uma porta que você pode quebrar, e nessa porta subindo lá em cima vai ter uma cela. Se você tem a Master Key, você vai conseguir abrir a cela tranquilamente e falar com o Lautrec que está preso. Sem querer dar muitos spoilers, mas esse NPC aí, se você deixar ele vivo, ele vai fazer uma merda com o seu jogo. Se você quiser, a gente pode matar ele de uma forma bem fácil, mas se você quiser seguir o fluxo do jogo e ver o que vai dar, não mata ele. O método mais fácil de matar ele, caso você queira, é que ele vai para Firelink Shrine, então você pode voltar lá para Firelink Shrine, não precisa ser agora, mas se você quiser você já volta, e ele vai estar lá sentado. Se ele não estiver sentado, é só você sentar na fogueira que ele vai aparecer. E você tira a espada da sua mão e você vai dando chute nele, apertando para frente e R1 ao mesmo tempo, que ele vai ser jogado lá para baixo. Jogando ele lá para baixo, é só você sair do jogo e voltar, que vai ter ali humanidades para você e ele vai dropar o anel dele. O anel dele aumenta a carga, aumenta a vida e aumenta a estamina. É um anel muito bom, dá mais ali para início, porém, ele tem a desvantagem que quando você tira ele, ele vai quebrar, então você usa e até você vê que realmente você quer trocar esse anel para poder tirar ele e que ele quebra. Deve ser aquele anel fino, né, que você tem um dedo gordo e você tem que cortar o anel para tirar, enfim. Ok, agora vamos matar essas gárculas malditas, você volta lá para aquele caminho daquele corredor que tinha um monte de undead, e agora você vai reto e você sobe as escadas. Subindo as escadas, se você estiver no modo humano, você pode chamar o Soler para te ajudar, ou chamar amigos para te ajudar. Eu recomendo chamar o Soler e vai enfrentar as gárgulas. Não esqueça de quando você for enfrentar a gárgula, atacar o rabo dela para ela poder dropar o machadão da gárgula. Matando a gárgula agora, você subiu a torre e tocou o primeiro sino. Quando você descer, você vai encontrar um NPC chamado Oswald. Além de vender alguns itens úteis, ele serve para te perdoar. Ou seja, você atacou um NPC por engano e esse NPC ficou com raiva, vai lá no Oswald que ele te perdoa em troca de almas. Ok, agora matamos a gárgula, conseguimos aí a espada do dragão, conseguimos um anel muito bom. Vamos agora para a próxima área, vamos voltar para a fogueira do ferreiro. E agora o nosso objetivo aqui é a gente aguentar segurar 20 mil almas. A gente precisa farmar 20 mil almas. Não sei como você vai querer fazer isso, mas caso você quiser lá voltar para o caminho do dragão e ficar fazendo aquele farm da ponte até você juntar 20 mil almas, sinta-se à vontade. Ou andar para o próximo mapa, que é o Jardim da Raiz Negra, e ficar matando os bichos por lá simplesmente. Só cuidado para não morrer, senão você vai perder suas almas. Juntando 20 mil almas, você vai voltar lá no ferreiro e vai comprar um item que ele vende chamado Brasão de Artórias, que custa 20 mil almas. E esse brasão a gente vai usar um pouco mais para frente, no mapa mais à frente aqui, que é descendo ali o ferreiro, você vai passar pelo Jardim da Raiz Negra e um pouco lá para frente vai ter uma porta brilhante. Ao lado dela tem uma parede visível com uma bonfire, senta ali e abre a porta. E aqui nós vamos conseguir o segundo método de farm do jogo, que é muito bom. Dá de 5 a 7 mil almas, mais ou menos, por vez que você faz. E o segredo dele é muito simples e engraçado. Basta você entrar e sair correndo, como você está vendo aí no vídeo, e fazer uma forma de U. Então você vai um pouco lá na frente, vai fazer um U, vai voltar ali para o início, que é mais ou menos a escada onde estava a porta. Ali na escada, você fica no cantinho ali embaixo com o escudo levantado. E não sei por que raio de motivos, os inimigos, em vez de te seguir por baixo, vão tentar te seguir por cima e vão descer para te bater, mas o seu escudo vai bater neles e eles vão cair e morrer. É, esse daí é o método de farm. Às vezes acontece do carinha que solta magia, dá uma bugada, então vai lá um pouco para frente e vê quando ele vai te seguir, você volta. Porque em vez dele te seguir por baixo, ele vai dar a volta por cima do mesmo jeito. E assim você consegue fazer isso. Para repetir o processo é rapidinho, né? Você senta na fogueira ali do lado, faz o mesmo procedimento várias e várias e várias vezes, até você achar o suficiente para upar o seu personagem. Esse método de farm é muito bom, é um dos melhores, e dá uma quantidade muito considerável de almas para você. E agora você já tocou o sino, você já matou o chefe, você já está preparado basicamente para seguir seu rumo no Dark Souls. Você provavelmente já vai estar muito forte aqui se você fez os métodos de farms, e não vai passar tanto sufoco igual você passaria se você não seguisse esse tutorial. Ainda assim você vai morrer várias e várias vezes, é óbvio, mas isso vai ser uma forma muito mais fácil. Você pode matar agora o chefe dessa área, ou simplesmente ir para as profundezas, que a entrada é ali onde você encontrou o Solera a primeira vez. E bem, esse daí é o vídeo, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, para me ajudar com o meu trabalho. Isso aqui dá muito trabalho de fazer, mas é isso aí, até o próximo vídeo. E fui!